Música Fala galera, beleza? Slipper aqui Bem vindos a mais um vídeo Agora a gente está indo hoje No dragão No heart Vamos lá liberar esses engrana Estou aqui com Jesus E com Neo no TS E a galera da tribo Do Comanche mais o Tamina Boa sorte Boa sorte Hoje ninguém vai morrer Eu acho Vamos tomar nossas sopinhas Bota na parede Vocês foram? Aonde Jesus? Falta na parede? É Ficou eu ir mais quatro Mais três caras Nossa 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 Eu acho que fica já Não sobe Porque Putz Os caras não vieram Os caras não vieram Estamos em quatro Aqui só Cinco Estão em cinco Estamos em cinco Aqui só Eu estou aqui Mas por que? Vamos encarar Vamos encarar ou vamos deixar? Vamos encarar ou vamos deixar? O Tamina subiu lá já Só falta o dragão não está lá também Mas o Tamina foi chamar ele Ele vai vir Momentos de... É Não Estamos voltando para a arena Falhou então Eu acho que não... Quer dizer que deram o app da punk lá Não vieram Por que não veio o resto da galera? Bugs Eu também vi ele Bugs de arc Tu vê só o dragão spawnou aqui Os caras viram ele spawnar Viram o dragão spawnar E estamos retornando para a arena Mas vamos tentar de novo galera Daqui a pouco eu volto Fala pessoal Slipper aqui Hoje já é o dia seguinte né Ontem era quarta Hoje é quinta A gente ia ir ontem lá para o... Para o boss Para o dragão no hard Mas acabou não do certo Tinha uns membros ali do... Da tribo Que não eram level 100 E para ir no dragão no hard Precisa ser level 100 Então A gente optou por esperar eles uparem Tentar upar né Para o level 100 eles estavam pertinho E estamos voltando hoje então Alguns conseguiram Outros não E vamos ver quem conseguiu upar para o 100 Para hoje a gente ir lá Visitar o dragão no hard Estamos chegando aqui no obelisco Estou levando o troféu Skylord que faltava O pessoal já está aqui esperando Vamos chegar ali Vamos colocar E vamos lá Visitar o dragão no hard Fala aí galera Beleza? Troféu Skylord Vamos ver quem que está aqui O Renan Dos Brothers O Neologs da tribo do Comanche Ali Deve ser O Tamina? Não. Tamina está ali embaixo. Parece alguém da tribo do Comanche também. Se não é o próprio Comanche. Para quieto, rapaz. Tentou descobrir quem é você. Wesley, também da tribo do Comanche. Ah, faltou o G. Eu estou aqui, rapaz. Jesus, eu sei que não conseguiu. Mas é isso aí. Vou fazer um corte rápido aqui. Enquanto o resto do pessoal chega. Está chegando aqui o G. Acho que não vai precisar fazer o corte. Colocar os tributos aqui. Os artefatos, aliás. E gerar o tributo para ir lá no dragão. Opa! Opa! Ovo fertilizado de Quetzal. Vou pegar. O pessoal está brinqueando, aproveitando. A tribo do Comanche joga lá no Scorch. Então eles aproveitam que estão todo mundo aqui na ilha. Para fazer os brinques. Espera, segura só um pouquinho. Vou deixar lá. Vou guardar o ovo para não perder. O negócio é o seguinte. A gente chega lá. Vai para a parede. E uma pessoa tem que ir lá em cima para o boss spawnar. E atirar nele. E vem correndo. Daí a gente vai tentar a mesma técnica que a gente tentou. no dragão médio que a gente foi. Tem um vídeo no canal aí. Se você não viu. Dá uma procuradinha aí. É essa técnica que a gente vai usar. Não podemos errar. Ontem o boss não spawnou. Esse troféu aqui. É super difícil. De conseguir na caverna aquática. É difícil. Aquela que fica perto das ilhas. No oeste. No oeste. Não podemos errar. Não podemos errar. Não podemos fazer com que eu. Com que o boss não spawn hoje. Ele tem que vir. E a gente tem que matar ele. Principalmente. Ficar vivo. Muito importante. Acionado o portal. Hora de vestir a armadura. Tomar as sopinhas. Arme equipada. Tomar. Agora vai. Vamos lá galera. Tomei a Battle Tartar. Tartar. Aumenta em 65% mili-damage. Eu tô trabalhando. Pode ser. Bate neles lá. A Kalen Soap. Essa verdinha aqui. Na esquerda. Que ela faz. Diminuir o calor. Agora vamos sair daqui. Para não atrapalhar eles. Mexer no Rex. A função dos Rex. É proteger a gente. Dos pteiros. E dos Dimorphodons. Que o dragão. Sumona. Alguém. Acho que já foi lá. Correndo lá em cima. Ou não. Acho que o Geo foi lá. Será que esse aqui é o Geo? O Geo foi lá em cima? Agora é. Agora é que eu chegue velho. Acho que ele não spawni. Acho que o dragão não spawni. Acho que o dragão não spawni. Se der retorno em tua arena em 60 segundos. Nós estamos lascados. Porque nós não vamos ter o artefato do Kanin. Para sumonar ele de novo. Pelo jeito. É. Se lascamos de novo galera. Como ontem. Só queimamos os troféus. Os artefatos. E acabamos não conseguindo. Eu vou continuar gravando esses vídeos. Para vocês verem que. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Dois dias aqui a gente está tentando. Três dias né. Porque no dia anterior. A gente tinha ido na caverna. Buscar os artefatos. Aquele artefato do Kanin. E conseguimos dois. Foi muito tenso. Foi como visitar um boss. No segundo dia a gente tentou. Ontem né. Ele não spawnou. Hoje de novo. Mas é isso aí. Não é fácil. Mas a gente vai conseguir. E vou fazer toda a compilação dos vídeos. Não só para vocês verem. Verem o quão foi difícil. Estamos retornando então para a ilha. E. Ficamos. Fica para a próxima. Até mais. Bom pessoal. Mais um tempo se passou. Está travada G. Mais um tempo se passou. Eu consegui. Consegui não. Eu usei a mesa de admin aqui. Para comprar os troféus. Porque na verdade. A gente foi roubado né. Por duas vezes. Então. Usei esse artifício aqui. Comprei. Os troféus. E. A gente vai lá de novo então. Só vou tirar a mesa daqui. Para não ficar. A disposição da galera né. Se não ficar ruim. E vamos lá então. Vou acionar então galera. Beleza. 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 Boa sorte para nós aí. Dessa vez. Boa sorte. Pelo que eu vi nos vídeos no YouTube. O portal vai se fechando aqui. Já que eu assisti. Tomar as roupinhas aqui. O portal vai se fechando ó. Quando ele termina de se fechar. Muito bonita essa animação. Quando ele termina de se fechar a gente é teleportado. Olha ó. Fechando. Lá vamos nós de novo. Teoricamente. Agora tinha que uns 20 lá chamar. Foi junto lá. Só para ver a tática. Tem um pouco de medo né. Lá ele ó. Agora levei. Agora eu fujo. Deixa eu gelar aqui entende. Agora pulou. Agora acho que vai. Bom. Baforada é 20% de vida. E veio o espiteiro. Para baixo aqui. Para ser defendido pelo Rex. Ele tem que sentar lá para a gente atirar nele. Pousa aí. Bichão. Minha armadura é muito boa. Olha só. 2966. Eu não trouxe a Pyke né. Se eu tivesse trazido a Pyke. Se eu tivesse trazido a Pyke. Tô travando velho. Pega aí. Cadê ele? Ali. Travou. Agora vamos descarregar essa arma aqui nele. Pelo menos essa aqui eu não erro os tiros né. Porque essa aqui. As 12 do chumbinho eu errava todos os tiros. Daqui a pouco nós vamos tomar uma Vaforada. Dando 4 e no 5 para recuperar a vida. Vamos recuperar um pouquinho. A Fona tá descendo também. Daqui a pouco ele vai cuspir o fogo dele. Quando ele cuspe fogo é importante você estar com a vida boa. Porque ele tira 20% da sua vida. Independente. De quanto você tem de vida. Por porcentagem. O assalto deu certo pra mim. Embora eu arranque menos. Que os outros ali. Eu tô acertando todos os tiros. Nessa posição que ele ficou. Lag. Podia ficar aí até amanhã de manhã. Olha a furada. Fogo. Minha armadura é muito boa. Que raio, eu peguei fogo. Como é que tá? Meu rifle tá beleza também. Não gastou tudo. Copa furada. Tô de boa. Não tá acertando em mim, eu acho. Tô protegido pelo Rex ali. Acho que vai dar legal pessoal. Olha só. Ele tá com quase chegando a metade. Temos ainda 21 minutos. Eu tenho também umas... Eu trouxe junto comigo umas... Rocket. Mas eu tenho muito medo de usar Rocket. Porque eu... É mais fácil eu me matar do que acertar o... O boss. Então vamos aqui. Vamos gastar toda a bala. Qualquer coisa eu... Afasto. E atiro com a Rocket. Eu sou o único que tá atirando no rosto dentro. Aí ele voa. Como eu tô de vida. Como eu tô de vida. Tomar uma aguinha. Agora esperar ele voltar. Ele vai cuspir os... Os bichinhos. E vou gastar, ó. Veio os... Os minions. E ele vai sentar. Vamos ficar embaixo do Rex. Aqui. Deixar o Rex. Onde é que tá o Dragão? Ali. Ali ele. Baforada. Vamos continuar atirando nele. Vou ficar mais... Perto aqui do Rex. Pra tá protegido. Temos 20 minutos ainda. Praticamente. Já tá pela metade... A vida dele. Vamos conseguir matar, pessoal. Se não der nada... De errado aqui. Nada de extra. Algo, por exemplo... De eu me matar. De eu me matar. Minha arma tá... Eu tenho 224 tiros só. Tô tomando aqui os Medical Brill. Ali que tá na Hotbar 4 e 5, ó. Pra recuperar a vida. Já tá com menos da metade da vida. Sai. Tranquilo. 64. Que bola? Eu tenho 64 só da minha. É hoje que mais voa as GPL. Acabou minha munição. Eu tenho Rocket aqui. Alguém tem... Como é que tá as balas de vocês? Slipper, tem Shotgun? Slipper, tem Shotgun? Vocês tem Shotgun? Eu não tenho. Eu só tô com balas de Shotgun aqui. Só vou colocar um municão aí. Tirar a delimit aqui. Tem que me proteger a hora que ele voar. Que ele vai voar ainda. Eu tenho que cuidar pra não atirar a hora que... Se ele summonar os Minions. Caraca, alguém tá estuprando o dragão aí. Eu tô de Shotgun. De Rocket. De Rocket. Tem mais gente de Shotgun. Não é só o Slipper, não. Morre, desgraçado. Vem, Tamina. Vem na frente. Toma! Toma, filha da puta. Corre lá. Corredor da equipe. Hoje é rapidão, viu? Print ligeiro. Pro outro lado, Slipper. Aí galera, conseguimos matar o bichão. Beleza. Beleza. Morre. Conseguimos finalmente matar o bichão. o bichão. Voltando então pra ilha. Beleza galera, então. Foi difícil, foi. Mas... Foi mais difícil a preparação. Bem mais difícil a preparação. Do que... Matar o boss, na verdade. Porque... A gente tinha ido duas vezes. Deixa eu botar um gaminha aqui. Tinha ido duas vezes lá. E o bicho não spawnou. Hoje ele apareceu. Hoje ele resolveu dar o ar da graça dele. E... A gente acabou matando ele. Eu com a minha salte. O pessoal ali com a Shotgun boladona deles. Então... Um abraço pra galera aí. Que... Participou. Turma legal. Show de bola. Nessa parceria aí. A gente vai conseguir... Enfrentar todos os boss. Um abraço pra você aí. Que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. E... Até a próxima. No próximo boss. Um abraço do Slipper. E foi. E aí